Bilar, nós estamos encerrando aqui essas atividades do Belô Poético, 9ª edição, não é isso? E vamos fazer o encerramento agora na Praça Pública, não é isso? Queria uma avaliação, o que você achou desse Belô Poético aqui, o 9ª edição e o Belô Poético em geral? Bom, Belô Poético em geral, eu amo, eu me ofereci para estar fazendo parte da equipe Porque eu vi que o trabalho era um trabalho muito bom E esse Belô Poético, eu gostei de ter sido simplificado, menos um dia, e está mais light Mais light, mais tranquilo, bem mais tranquilo e mais light E a 10ª edição já está programada no próximo ano, vai ser cada vez melhor Cada vez melhor Tá bom, Haroldo, sua avaliação Como é avaliação, a Bilar já falou que ficou mais light, eu achei, senti a necessidade do primeiro dia Fiquei meio frustrado, porque não teve o primeiro dia, que é um encontro Encontro que todo mundo vai, encontra e depois começa a programação, né? Então eu fiquei meio frustrado que não houve E outras pessoas também ficaram Mas é assim, é porque dá realmente muito trabalho fazer acontecer As coisas são difíceis Mas também estou muito feliz nesse sentido concreto do evento acontecer Está caminhando para uma década, é importante isso, né? Também fiquei feliz enquanto o Grupo Transa Poética foi homenageado, né? É um carinho, para a gente é importante isso E importante muito encontrar as pessoas, compartilhar, um mostrar o seu trabalho, o outro mostrar Nós estamos nos conhecendo, compartilhando, é importante E é muito importante as possibilidades diversas Quer dizer, um que tem um recorte diferente, o outro que tem outro Cada um mostrar essa multiplicidade de linguagem Então está valendo e é bacana E vamos para cima, para os 10 anos e que seja bacana E repense o formato, se vai manter assim ou se vão retornar É importante Rogério, sua avaliação então desse nono biolô poético Elogiar ou criticar, eu acho que eu como realizador é muito perigoso Então eu posso dizer que foi difícil como sempre Mais difícil ainda esse ano, muita luta, muita noite sem sono A fala perdendo, o estresse comendo solto Mas você está de parabéns, foi um grande evento, né? No fugir dos ovos, eu estou feliz, estou me sentindo E é assim que deve ser Realizado Felicidade, esperança de cada dia vai ser melhor e tudo mais Eu sei que existem muitos elogios e muitas críticas Mas fazer é que são elas Isso, isso Façam Isso é que é, isso é verdade, verdade Mas você está de parabéns, foi um evento muito bom Inclusive essa novidade, esse fato do pessoal declamar Eu acho, hein Rogério, eu acho que foi o referencial desse nono biolô poético Essa vinda com essas declamações todas, eu acho que isso é importante Importante ter sempre Já vou copiar, já vou fazer no meu evento lá no Espírito Santo também Com a sua ajuda, né? Com a sua ajuda e com a ajuda do Arudo quando ele puder ir lá Tá bom? Obrigado a vocês aí É, não, mas por isso que nós vamos discutir lá Para os eventos serem datas diferentes É, é, para poder a gente, é, questão de calendário Isso